Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História, meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcast, youtuber e professor. E descubra o que acontece quando o petróleo e o racismo se juntam ao ver essa nerdologia sobre os assassinos da lua das flores e os indígenas ossage. Em um período de 10 anos, cerca de 60 indígenas ricos foram assassinados no estado de Oklahoma, nos Estados Unidos. Todos os assassinados eram da nação ossage e muitos dos suspeitos de cometer os crimes nunca foram devidamente investigados, numa conspiração envolvendo muito dinheiro no evento tema do Nerdologia Criminosos desse mês. O ano é 1897. Petróleo é descoberto na então reserva indígena ossage, no então território de Oklahoma, nos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos, via o burro de assuntos indígenas, administrou o arrendamento para a exploração do petróleo nas terras da nação ossage. distribuindo terras para indivíduos da nação em 1907. Além disso, a coletividade indígena tinha os direitos minerais e recebia os royalties da exploração do petróleo, pagando a porcentagem relativa a cada indivíduo da nação. Esse tipo de medida se insere no contexto dos Estados Unidos, nas políticas da chamada soberania de tribos indígenas, ou nações dependentes domésticas. Ou seja, as nações indígenas reconhecidas pelo governo dos Estados Unidos, devem ser compensadas por atividades econômicas em seus territórios reservas. Esse pensamento, embora tenha origem ainda no período das 13 colônias, ganha força apenas depois da guerra civil dos Estados Unidos, como maneira de compensar alguns grupos indígenas pelas políticas adotadas até aquele momento. Expulsão, confisco de terras e confinamento em reservas, na maioria das vezes, distantes das terras originais das nações indígenas. A política de compensação econômica também se insere no contexto de acelerar a assimilação dos povos indígenas, no momento da Segunda Revolução Industrial e maior conexão de infraestrutura do país. Hoje, talvez o aspecto mais retratado na cultura pop das políticas de compensação seja o do chamado cassino indígena, regiões onde a exploração de jogos de azar é cedida à coletividade indígena e todo o indivíduo daquela nação recebe uma porcentagem dos lucros via royalties. Esse teatro é oferecido para vocês pela Insider Store. A Insider é a marca perfeita para quem busca praticidade e muito conforto no dia a dia. Ela é feita para o futuro, por isso criam peças inteligentes e tecnológicas. A Tech T-Shirt possui tecnologias como Não precisa ser passada, pois o próprio calor do corpo desamassa. Possui regulação térmica, com tecido altamente respirável, mantendo a pele fresca e seca, evitando também o mau odor. Não desbota, mesmo após muitas lavagens, e possuem durabilidade três vezes maior que camisetas básicas de algodão. São anti-odor. A tecnologia da Insider é capaz de desativar 99,9% das bactérias por meio de nanopartículas nos fios que provocam a morte das bactérias, evitando a sua multiplicação e evitando o mau odor. Elas estão disponíveis nos tamanhos do P ao Extra GG e em várias cores. Aproveite o cupom de desconto NERDOLOGIA12 para 12% de desconto. Tem link aqui na descrição. Mencionamos sobre expulsão em confinamento em reservas distantes das terras originais. Foi exatamente isso que aconteceu com os Osage. O primeiro contato entre eles europeus foi em 1673, com uma expedição francesa que partiu do atual Canadá para mapear a bacia do rio Mississippi. Eles residiam na região do rio que foi batizado como Osage, um tributário no Mississippi, no atual estado do Missouri. Osage foi a interpretação francesa para o nome original do rio, que seria algo como Águas Calmas, no idioma nativo, enquanto os indígenas se chamavam de Wachachi, que vivem perto da água. A nação foi uma das mais importantes aliadas francesas nas guerras contra outras potências europeias, e o primeiro forte europeu construído na bacia do Mississippi foi construído em terra Osage. Em 1725, uma delegação de chefes Osage foi até Paris, onde se encontraram com o então rei Luiz XV. Em 1825, depois da independência dos Estados Unidos e da compra do território, que antes era uma colônia francesa, os Osage foram realocados pela primeira vez. Nesse período, cerca de metade deles morreu, seja pela transferência ou de varíola. Em 1870, depois da Guerra Civil, eles venderam suas terras para o governo federal e compraram o território da reserva Osage em Oklahoma. Pelo fato de terem escolhido e comprado o território, desde o início os Osage detinham os direitos econômicos da terra, mesmo antes das políticas compensatórias. Um legado do contato com os franceses é que a maioria dos Osages que se converteram ao cristianismo são católicos, e o próprio estado de Oklahoma foi parcialmente formado para conter reservas indígenas, o que é notado no nome e na demografia do estado, o segundo com maior proporção de indígenas hoje. É nesse cenário e contexto em que o petróleo é descoberto em 1897. Como consequência do acordo com o governo dos Estados Unidos, duas décadas depois, a imprensa dizia que os Osage eram, per capita, a nação, clã ou grupo social mais rico de qualquer raça na terra, incluindo os brancos. Em 1923, a nação de pouco mais de 2 mil indivíduos arrecadou mais de 500 milhões de dólares em valores atuais das empresas que compraram os lotes de exploração de petróleo. Muitos Osage viviam um padrão de luxo, incluindo carros e mansões no território. O tamanho da exploração de petróleo atraiu milhares de pessoas desde o início do século XX para a região, especialmente homens brancos, a imensa maioria de trabalhadores honestos. Alguns, entretanto, eram oportunistas e golpistas que buscavam a riqueza fácil. Essas intenções criminosas eram agravadas por alguns aspectos. Um deles, o racismo, já que muitos achavam absurdo indígenas terem milhões de dólares e funcionários brancos, enquanto vários brancos da região eram pobres. O impacto negativo de indígenas milionários em uma sociedade racista como os Estados Unidos do início do século XX era tamanho que o Congresso do país aprovou em 1921 uma lei de tutela. Osage e descendentes que tivessem mais da metade de seus ancestrais indígenas eram considerados indígenas ingênuos e foram submetidos a guardiões legais, homens brancos que precisavam aprovar toda e qualquer despesa dos indígenas. Como consequência, os guardiões superfatoravam compras, recebiam propinas e desviavam fundos indígenas. A reserva, com 8 mil habitantes, tinha o mesmo número de escritórios de advocacia que a capital do estado, com 140 mil habitantes. Outro agravante era o machismo. As mulheres osage também tinham direitos à fortuna e podiam herdar as propriedades. A combinação de criminosos, racismo e machismo fez nascer um modus operandi. Homens brancos seduziam mulheres osage, especialmente viúvas ou divorciadas, matavam as esposas e também parentes próximos, se necessário, e ficavam com os direitos do petróleo. Entre 1918 e 1931 foram 60 mortes suspeitas, a maioria delas nunca investigadas, por isso que nem todas foram comprovadas como homicídios. Segundo o jornalista David Grant, autor do livro que serve de principal fonte para esse roteiro, chegou-se ao ponto de um homem osage ser encontrado morto com uma faca cravada no peito e a morte ter sido classificada como acidental. Os agentes da lei, brancos, faziam parte dos esquemas criminosos e eram comprados pelos advogados e por rancheiros brancos. Os que tentaram chamar a atenção do governo para o grande esquema violento de corrupção que acontecia foram mortos. Os próprios osage, então, tiveram que chamar a atenção das autoridades, especialmente do nascente burro de investigação, que criou uma força-tarefa para investigar os crimes, chefiada por Tom White e que contava com John Rain, um agente indígena. Depois de dois anos de investigação, os agentes desbarataram uma das quadrilhas, a mais atuante, chefiada por William King Hale. Ele e seus sobrinhos Brian e Ernest Burkhard haviam migrado do Texas para trabalhar com petróleo e estabeleceram o objetivo de angariar a máxima quantidade de direitos de exploração possíveis, especialmente pela esposa osage de Ernest, Molly. William Hale encomendou o assassinato de oito familiares de Molly, até o ponto do assassinato dela mesma. Ernest envenenava a esposa em pequenas doses. Ela desconfiou, procurou seu padre, que alertou os agentes. William Hale foi preso e condenado à prisão perpétua, cumprindo apenas 18 anos de sua pena. O sucesso dessa investigação, entretanto, fez o Burkhard encerrar todos os casos, deixando sem solução dezenas de mortes. Apenas na década de 1990, os assassinatos ganharam maior atenção pública, mesmo com décadas de ativismo do escritor osage John Joseph Matthews, que denunciava os crimes. Em 2011, o governo dos Estados Unidos teve que pagar centenas de milhões de dólares em indenizações aos osage. E, desde 1925, não osage não podem herdar ou adquirir, de qualquer maneira, os direitos ao petróleo. Esse caso é considerado o primeiro grande caso do que hoje é o Burrô Federal de Investigação, conhecido pela SIG em inglês FBI. Ah, e o Burrô cobrou 20 mil dólares dos osage pelos seus serviços de investigação. Lembre que esse vídeo é um recorte, claro que muita coisa interessante foi de fora, e fontes e sugestões estão aqui na descrição. Esse é o Doologia oferecido a vocês pelos Tesouros de Gunnor. Aguardem que vai rolar financiamento coletivo Tesouros de Gunnor, com muitas recompensas legais, entre publicações e colecionáveis, incluindo graphic novels, um romance, uma coleção de miniaturas e uma estátua de Zamir, o Dragão Vermelho. O financiamento coletivo irá começar no dia 6 de outubro, em gunnor.com.br. Tem link na descrição para já se inscrever e receber as notificações. E tá rolando uma série de lives semanais do Nerdcast RPG Gunnor. A aventura se chama Bárbaros no Paraíso e é jogada ao vivo com participação do público. A história é um spin-off do Nerdcast RPG Gunnor. A gente vai descobrir o que aconteceu com Rufus e Royston Cave depois do episódio 4 de Gunnor. O mestre é o Leonel Caldella, com Rex e Carlos Voltor e convidados especiais. Serão ao todo 8 episódios semanais. Toda segunda-feira, às 20h, já estrearam 2 episódios no canal do YouTube do Jovem Nerd. Não perca links na descrição. Nos comentários do Nerdologia sobre como funciona a Interpol, comentaram que golpes por aplicativo de celular deveriam ser combatidos pela Interpol. De fato, o cybercrime é uma das preocupações da organização. Perguntaram quem foi o criminoso que ficou mais tempo sendo procurado pela Interpol. Olha, não encontramos uma resposta definitiva. Mas o recorde de pessoa que foi presa, fugiu e está foragida há mais tempo é do irlandês John Patrick Hannon, que foi preso por roubo e agressão e fugiu da prisão em 1955. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Ative as notificações de nosso canal para conhecer mais sobre crimes históricos. E até a próxima!